Oi irmãzada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô ótimo, olha o meu cabelo novo Mandei passar a tesoura, não tô aguentando mais que ela que saça Mas sobrou um pouquinho aqui ainda em cima pra eu testar alisamento pra vocês Mas hoje eu não vim fazer isso, pô, mas hoje eu vim fazer um vídeo diferente Que é pra vocês estarem conhecendo mais eu Eu fui lá no Instagram e pedi pra turma fazer suposições sobre mim Que é o tipo de vídeo que tá todo mundo fazendo aqui no YouTube Eu sou Maria Vai Casoto, eu tô fazendo também, que eu tenho inveja E daí vocês fizeram suposições sobre mim e eu vim aqui ver se vocês acertaram as suposições ou não Vamo ver o que que mandaram, eu tô curioso porque eu não vi até agora Vamo ver junto aqui, fubá Chegou agora aqui, tá curioso também, vamo ver o que que a turma tá supondo sobre mim Se inscreva, meu Deus do céu Quem já tá escrito deu seu joinha e vamo ver o que que a turma supôs de mim agora Que eu tô curioso Suponho que você e o Cílides são um casal Só se for um casal de galinha, né gente Eu suponho que você e o Cílides são namorados Fubaneia, ai tem até hashtag Gente, eu e o Cílides são irmã Se nós namorar tá choque, nós não somos sapatão Suponho que você tenha medo de animais Exemplo, sapo, barato, essas coisas Gente, eu tenho medo de um bicho só Eu tenho tanto medo, mas tanto medo Que eu não conto pra ninguém qual que é esse bicho que eu tenho medo Porque eu tenho medo da turma jogar esse bicho de mim Agora sapo, barato, essas coisas eu pego tudo na mão Suponho que um dia você e o Cílides e a Bila serão personagens de um seriado Eu não sei gente, quem sabe, né Mas eu gosto tanto do YouTube No seriado, o perigoso não fica perto do Cílides Suponho que você e o Cílides venham pra Juazeiro do Norte Vocês acreditam que o meu sonho é conhecer Juazeiro do Norte? O Padre Cílides ou ver a estátua dele? Um dia eu vou gente, isso aí Essa é a suposição a ser verdade, um dia agora eu vou Suponho que você é riquíssimo, infiníssimo Mas só faz esse tipo de vídeo mais simples pra ter atenção Ai, quem dera gente do céu Suponho que você e o Cílides são casados e moram numa mansão Ai meu Deus do céu, eu ia trair o Cílides todo dia Eu suponho que a gente deveria ser best friend Gente, nós já somos best friend, melhor de todos Suponho que você sabe que não vai alisar o cabelo Mas tenta pra alegrar o povo Gente, eu acredito que não alisa meio que esse negócio Eu tento pra mostrar pra vocês que as mulheres mentem pra nós Eu suponho que o fubá toma água depois de tomar café Vocês acreditam que eu faço isso mesmo? Suponho que você não gosta de pequi O que é pequi? Suponho que o seu ascendente é do elemento água Gente, ascendente pra mim é a pessoa que é desprovida da arcada dentária Ascendente Não entendo de signo Suponho que você na verdade é mulher E sapatão ainda Nunca, jamais, gente Eu não uso minha língua nem os dedos pra nada Suponho que você seja meio difícil de se conquistar Será que estou errado? Não, na verdade eu sou facinho de conquistar O que é difícil é de suportar eu depois Eu suponho que você é podre de rico E de ser pobre Vem conhecer a Bahia E gente, eu queria ser podre de rico Eu queria ser mais rico do Silvio Santos Eu queria passar perto do Silvio Santos Olha ele com carne noja assim, ó De tão rico que eu queria ser Eu suponho que você é uma mulher Porque quando vai fazer o quadro peluda Você é mais feminina do que eu Mas por baixo da saia é só pelo, gente Suponho que você seja extremamente ciumento Eu acho que eu não sou muito ciumento não, gente Eu gosto das coisas certas Mas eu não sou ciumento daquele que fica dando barraco Suponho que você é lombriguento E tem uma cria Padação Você Porque você doou pra mim Gente, eu sou muito lombriguento, meu Eu tenho um aqui que é desde criança Já criou pelo de velho, meu lombriga Tá saindo com a pala garganta já Suponho que você gosta mais de cerveja do que de lasanha Não, gente Eu gosto mais de lasanha do que de cerveja Mas pra cerveja não ficar com ciúme Eu como e bebo os dois Suponho que você, mesmo com essa carinha de santo Seja o mais safado do grupo Não, o mais safado do grupo é o Sidney Suponho que você já foi noivo E deu o pé na bunda do parceiro Gente, eu nunca fui noivo Eu nunca parei um ano namorando Eu nunca usei aliança Nunca mudei o status do Facebook pra namorando E nunca passei o dia dos namorados namorando Suponho que você tenha um filho de 5 anos Que se chama de Jair Não se estira isso, gente do céu Eu não tenho filho Ai, fiquei até vermelho Agora não sei porquê Suponho que você não seja gay Está comendo quieto Comendo o que, gente do céu? Quieto ainda? Suponho que você seja daqueles que se apaixonam de cara Ai, eu apaixono mesmo, gente Falou que gosta de mim Eu já me imagino dentro do vestido pra casar Suponho que você não faz o personagem do vídeo Eu acredito que você seja desse jeitinho mesmo Pessoalmente eu sou tímido Já falei pra vocês Eu sou mais assim, mais escandaloso Que com vocês na câmera Eu suponho que você sofre calado Sofre do que, gente? Suponho que você é daqueles que vai em festa de aniversário Pega um pedaço do bolo e leva pra mãe Não, eu como lá mesmo e se puder eu como dois, três pedaços E passo o dedo na bandeja ainda Suponho que uma mulher te rouba um beijo Qual é a sua reação? Eu cobro 50 no drive e 30 no motel Suponho que você pega os boys na surdina sem ninguém saber Não, gente Quando eu pego o boy, todo mundo fica sabendo Eu não faço questão de esconder nada Pegou, tá pegado Suponho que tem vergonha de tirar foto com o fã Eu morro de vergonha, gente Eu suponho que você já beijou seus amigos na boca Será? Não, gente Vai no samba de beijar outro na boca Aqui é tudo irmã Se bem que o Carlos disse que já pegou o Sidney Vai lá no Instagram deles e tira saber isso Suponho que você Ai, gente Eu com o Sidney não tem nada Suponho que você nunca vai parar de beber Se Deus quiser Eu suponho que você consegue usar talher com os pés Pra comer com torcionismo Quem que consegue fazer isso? Suponho que você passou desaforo Quando assumiu pra sua mãe Gente, quando eu assumi pra minha mãe Falei assim Mãe Eu sou gay A senhora me aceita? A mãe falou assim Vou fazer o que? Vou enfiar o cepa dentro do buraco De onde você saiu? Suponho que você é bi Só se for bisca Eu suponho que você tenha vontade De se mudar de Corona Macedo Não, eu não tenho Eu adoro morar na minha cidade Eu suponho que você faz pipoca Todo dia na janta Por pura preguiça De cozinhar na sua casa Gente, eu como na minha mãe Mas eu faço pipoca Porque eu adoro pipoca Às vezes eu faço por preguiça Não vou negar Mas eu faço porque eu adoro Suponho que você é apaixonado Por alguém Eu sou Mas não vou falar quem Mas se vocês querem uma pista É um ex Suponho que quando era criança Fazia cabelo de camiseta Eu fazia Gente do céu Eu gostava dos cabelos louros As camisetas amarelas Eram as melhores As pretas eu não queria não Mas eu adorava Colocar a camiseta no cabelo E ficar fazendo assim Qual criança viada Que eu nunca fiz Suponho que com você O ditado é De bêbado não tem dono Gente, hoje em dia Nem condição tem dono Quem dirá o do bêbado Suponho que você já teve Muito bicho de pé Eu tinha quando eu era criança Gente, você apareceu um moranguinho A mãe ia puxando assim Com a guia Suponho que você já teve Cabelo liso e comprido Eu já tive a minha franja Até aqui, ó Era azul na época Qualquer dia eu mostro a foto pra vocês Mas assim Não é um cabelo comprido Suponho que você já tá ganhando bem Mas não quer deixar a comida Da sua mãe Ai, gente do céu Eu não tô ganhando bem ainda E eu não quero deixar a comida Da minha mãe Suponho que você e as bichas Vão no bar toda semana Beijo, fubá Beijo Eu vou sim, toda semana Gente, eu moro em uma cidade pequena Se eu não vou no bar Eu vou aonde? Agora teve umas pessoas Que não colocaram suponho, gente Eles falaram algumas coisas Vamos ver o que falaram Vamos ler alguns Por que você não namora, fubá? Pergunta se alguém quer Você já comeu alguma coisa rápido Quando viu que alguém tava vindo? Teve um da nossa turma uma vez Que já tava chegando perto deles E enfiou uns churros E tem um dedo na boca Pra não dar pra nóis Meus amigos sabem quem que é Vai lá no Instagram Dez e pergunta pra eles pra vocês Eu acho que você já deve ter cantado No chuveiro a música Total Eclipse of the Heart Pensando no crush Eu já cantei Mas não pensando no crush Eu cantei Porque, né? No chuveiro nós canta Após que o fubá Vira a cueca no avesso Reutiliza pra economizar Não, gente Quando eu quero usar dois dias seguidos Eu uso do mesmo lado, né? Não vou ter o trabalho De virar uma cueca Bebe mais copala, velho Gente, eu não bebo bastante Eu fico bêbado muito rápido Você tem cara Que no frio dorme Sem tomar banho No frio eu tomo banho dia sim dia não Não, mentira Eu já pulei o banho Assim, todo mundo já pulou Não é só eu, não Gosta mais de refrigerante Do que de cerveja Gosta mais de doce Do que salgado Eu gosto de todos, gente Todos Eu não recheio de comida Nem bebida Você faz a chuca? Não, gente Eu tenho um palmo de tripa limpa Não preciso disso Não, mentira Tem um amigo meu também Vocês vão lá no Instagram E perguntam pra eles Um de nós tem a mania De falar que tem um palmo de tripa limpa Todo mundo faz chuca, gente Se não fizer já viu, né? Vai chegar em um milhão E vai ser sempre Esse fubá engraçado Legal de sempre Gente, eu espero Que eu sempre seja engraçado pra vocês Eu espero, lógico, que eu chego de um milhão logo, né? Pra nós saber como que é Ser um canal de um milhão, né? Mas eu espero que eu sempre Seja engraçado pra vocês Eu espero que eu seja Sempre legal com vocês Eu espero que vocês Sempre sorriam comigo Eu fiz esse vídeo hoje aqui Pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim Porque é uma semana mais comemorativa essa Mas nós já vamos voltar pros expedientes Eu já vou testar as coisas no cabelo Testar na cara Testar no corpo Sovaco Carcanhar Virilha Panturrilha Vão de dedo Tudo que tiver pra nós testar na internet E comida Vida e receita também Nós vamos fazer aqui, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos Eu espero que vocês tenham matado um pouquinho Da curiosidade de vocês sobre mim Eu sou muito grato Muito feliz Eu amo muito vocês Porque vocês me acompanham Vocês não me abandonam Vocês são que nem Rexona Muito obrigado Mesmo porque vocês estão junto comigo Mas não seja por isso Aqui embaixo tem playlist Vejam uma playlist Manda um vídeo meu pra um amigo seu Aqui do lado tem dois vídeos nesse dia Assista um dos dois Eu quero vocês sorrir no tempo Prometa pra mim Que todos os dias vocês vão dar um jeito de sorrir Nem que seja só um pouquinho Se não tiver dentro Vocês mostram mesmo o goma da goiaba Que não tem pobreza Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Eu suponho que vocês vão se inscrever no meu canal Tchau